A CIDADE NO BRASIL E com este evento, a CIDADE NO BRASIL Vai ganhar muito Continuar este período Isto faz também a cultura e o pop E a dança de chegar em Portugal Como está? Estou a ter aqui o... Um abraço para o chifone Estou aqui a levantar um grande evento E o... Um grande evento Gostei do facto de ser mais um evento com after party Ambiente Próximo momento, ok, de certeza Este ano, a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não levei a razão A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Acabar alguém pessoas já nem pode mais 10 anos de kalau... 10 anos de para? Quer anderen dias de quando? O qual é? O que eu quero estar conquistar? Olha que as duas ligas Então44 Quanto a metais O que todo mido? Eu nem sei aень A alegria Mas se não Então So be it, ready? E é isso, é isso, de que vale.